Em Sergipe, os estudantes da rede pública de ensino têm acesso a um programa que oferece aulas preparatórias para os exames de seleção do ensino superior. No estado, mais de 6 mil alunos estão inscritos atualmente no chamado pré-seede. A gente tem nos últimos anos mais de 13 mil alunos ingressando no ensino superior. Desses 13 mil alunos, mais de 8 mil ingressando na Universidade Federal de Sergipe, que é a universidade que eles mais almejam. O principal objetivo do programa é dar mais condições a estudantes da rede pública de ensino para a competição por uma vaga na Universidade Federal de Sergipe, que adotou o Exame Nacional do Ensino Médio como o principal critério para avaliação dos estudantes envolvidos no processo seletivo. O programa teve que adequar a sua metodologia, até porque o Enem trabalha com questões contextualizadas, em que implica muito mais que o aluno tenha a habilidade de interpretar, de contextualizar, de relacionar disciplinas. Então, você não tem uma questão que você possa dizer, essa é uma questão exclusiva de química ou exclusiva de biologia. Então, você pode ter conteúdos, você pode ter temas que eles estejam intimamente relacionados. Obrigado. Obrigado.